Ele tem a responsabilidade de ser jurado na categoria mais visada do Festival de Cannes e eu acho que ele vai se dar muito bem nesse papel. Guga Ketzer, tudo bem Guga? E aí como é que foi pra você receber esse convite de ser jurado na categoria que é a mais disputada ainda, é a mais glamurosa do Festival de Cannes e é a que deu início a tudo, né? Eu acho que é uma honra, né? Acho que é uma honra participar disso que é uma coisa meio histórica, assim, né? Em tal ano eu fui, acho que isso é legal, acho que essa categoria que é a que deu origem à série é uma responsabilidade absurda, é uma responsabilidade de representar o país. Agora, falou em responsabilidade, a sua responsabilidade é um pouquinho maior do que as dos demais jurados, né? Porque filme realmente é a mais visada e tal. Como você está preparado pra encarar essa grande responsabilidade que é, não só pelo mercado publicitário, mas por toda a imprensa brasileira que também fica em cima ali, cobrando o jurado? Olha, eu acho que a primeira coisa tem que ser com leveza e tranquilidade. Eu acho que a responsabilidade e o peso é grande, mas eu acho que a gente, é um, é um, todo festival é um trabalho, né? É um jeito de como defender uma peça, como trabalhar uma peça, sabe? Como saber se posicionar, como defender a indústria de propaganda brasileira. Por que que é muito difícil, às vezes, o filme e as pessoas ficam falando, ah, mas o Brasil não vai tão bem? É porque a cultura, o critério é anglo-saxão, critério de filme é anglo-saxão e o critério brasileiro é outro hoje. A gente já foi muito bem quando a gente comunicava pra Inglaterra brasileira na TV. Hoje não é assim. Hoje a cultura popular brasileira é muito forte e demanda coisas para o Brasil. Então não adianta a gente querer ser inglês, não adianta a gente querer ser americano. A gente tem que cada vez mais ser brasileiro e isso talvez faça com que a gente perca um pouco de premiação, mas talvez no futuro a nossa cultura passe a brigar de novo com a cultura anglo-saxã mais brasileira. Pra gente encerrar, queria que você desse aí um case, falasse um case que você quer assistir. No seu caso, não um case, um filme, mas pode ser também uma campanha, que você acha que seja aí o que deve ser aí filme, que representa muito bem essa categoria. Olha, eu vi, acho que foi semana passada ou semana retrasada, um filme que me chamou muita atenção e com certeza vai estar em Cannes, que é o Three Little Pigs do The Guardian. A terceira Little Pigs é agora sendo colocado em Custody, So the spotlight has once again shone on the grey area of homeowners' rights to protect their properties. This isn't right. The Three Little Pigs are the victims. You can't put it down two houses. You've got what you do. But the pigs went too far. You have heavy rights to defend your property. Kick the chinny-chin-chins up, fellas. Boiling someone alive hardly constitutes reasonable force. Somebody's gonna break the law and intruder. You can't protect yourself in your own house. A man's home is his castle. What if I'm in the city of the city? If someone tried to blow my house down, I'd do the same. I knew the wolf. There's no way he could have blown down those houses. He had asthma. But the wolf had asthma. So what's the truth about the pigs' houses being blown down? Inside job. There's no reason why those two houses, one made from straw, the other from wood, should have collapsed. Not even a healthy wolf's huff and puff could bring them down. The three little pigs have confessed to conspiring to commit insurance fraud, framing the wolf in an attempt to cover their tracks. Their motive was financial, as they struggled to keep up with their mortgage repayments. Guilty. I can empathize on the pigs. I'm behind on my payments too. How could this have happened? I've lost everything I've been doing. I've lost everything I've been doing.